Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Presidente, hoje eu quero iniciar a minha fala, tendo em vista que fui procurado por várias professoras da rede municipal de ensino e falar aqui que a prefeitura está desorganizada, falta competência e tudo mais, eu acho desnecessário porque a cidade toda já sabe. Mas tem coisas que não pode acontecer em uma administração pública, é o que está acontecendo com essas professoras. A administração pagou durante abril de 2022 a dezembro de 2022. Horas extras. E mais de um ano depois, a prefeitura envia uma notificação extrajudicial para cada uma dessas professoras, dizendo que elas têm que devolver o valor de R$ 3.425,76. Aí eu pergunto, onde está a organização da prefeitura? Só perceberam um ano depois? E mais, aí, eu vou falar sobre se é legal ou ilegal as professoras fazerem essa devolução. Então, procurei várias jurisprudências, olhei várias decisões de quase todos os estados brasileiros e todas, todas que eu li, são favoráveis que os professores não devolvam esse valor. Por quê? Por quê? Porque os professores não têm culpa. Eles não agiram de má fé. Não agiram de má fé. Portanto, eles não são obrigados a devolver. Não sou eu que estou falando. Está aqui várias jurisprudências. Inclusive, comuniquei o prefeito hoje através de ofício e já apresentei o requerimento aqui nessa casa. Nós não podemos aceitar que a má organização do setor público de Carmópolis coloque em dificuldades pessoas que trabalham o dia todo, ali recebendo seu salário, pensando que está tudo certo. Um ano depois, não, você tem que devolver. E não estipulou o número de parcelas. Eu vou ler aqui a notificação, não vou citar o nome da professora, mas para vocês verem a tamanha incompetência. Além de tudo, ainda fez uma notificação extrajudicial totalmente errada. Totalmente errada. O fato ocorreu no ano de 2022 e eles mencionam aqui que é o ano de 2023. Eu vou ler aqui para vocês verem. Notificação extrajudicial. O município de Carmópolis de Minas, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ tal, tal. No ano de 2023, que está errado, o fato é do ano de 2022, dos meses de abril a dezembro, foi realizado o depósito dos vencimentos dos servidores desta municipalidade, em valores superiores à remuneração que fazem jus. Nesse sentido, por meio dessa notificação extrajudicial, a municipalidade formaliza a devolução da diferença depositada, com vistas a regularizar a situação. Na oportunidade, o município informa que, com vistas a otimizar o processo da devolução, será realizada em seis parcelas iguais, no valor de R$ 3.425,76. Totalmente errado. Essa aqui não tem validade. E agora, tiveram a cara de pau de falar com algumas professoras que está errado e que vai fazer outra. E eu já passei a orientação hoje para várias. Não assine. Vocês não são obrigados a devolver esse recurso. Não são obrigados. E se for preciso, nós vamos entrar na justiça. Nós vamos entrar na justiça para defender essas servidoras. O que é um absurdo um caso desse. Que culpa teve elas? Que culpa? Igual eu disse, não houve má fé por parte delas. Elas acharam que estava correto. E uma decisão que eu li do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, fala justamente isso. Quando não há má fé, não há que devolver. Então, eu peço aos colegas vereadores, dê uma lida. São vários estados brasileiros que têm esses casos já com esse tipo de decisão. Então, eu quero tranquilizar as professoras e dizer que, mais uma vez, podem contar comigo. Nós iremos lutar até o fim. Mas, não concordo, não acho justo que se faça essa devolução. Mas, não acho que se faça essa devolução. Mas, não acho que se faça essa devolução. Agora, eu acho que se faça essa devolução.